A vida dá voltas e às vezes topamos com alguns encontros que transformam o palco num espaço de reverência e admiração. São momentos que revelam todo o poder da música como uma linguagem universal. Cada canto do mundo traz a sua voz, o seu tom, para compor e compartilhar uma sinfonia coletiva. Com Armandinho, baiano de Salvador, nascido em 1953, e com Hamilton de Holanda, carioca, nascido em 76, não poderia ser diferente. Duas gerações separadas por 23 anos na linha do tempo, mas reunidas pelos destinos na vida artística. O show já vai começar. Música 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 Gilberto Gil São dois bandolins de dez cordas Dois mestres no riscado Duas referências brasileiras e mundiais Juntos eles fazem um show temperado Com obras-primas do choro Clássicos da música popular brasileira E também composições próprias Se tem jazz, samba, rock e pop Sem perder o swing brasileiro Então tem Armandinho e Hamilton de Holanda no palco Dois mestres no risco Dois mestres no risco Dois mestres no risco Dois mestres no risco Tchau, tchau. 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 Cantor, compositor e brilhante bandolinista, Armandinho é filho do músico Osmar Macedo, da dupla Dodô e Osmar, os inventores do trio elétrico na Bahia. Ele começou cedo na música, seguindo os passos do pai. Depois teve banda de rock e se arriscou em programa de calor ou até formar o grupo A Cor do Som, já no final dos anos 70. Foi quando deslanchou na carreira, fez sucesso nas rádios e se apresentou no Festival de Jazz de Montreux, deixando seu nome gravado na história da música brasileira. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto